O Centro de Ciências da Saúde da UFRJ está iniciando uma grande mobilização para reunir voluntários no combate à pandemia da Covid-19, que já atinge mais de 2 mil pessoas em todo o Brasil. O grupo vai atuar nas áreas de triagem, laboratórios e hospitais da universidade. A perspectiva é que as atividades comecem nos próximos dias, já a partir dessa semana. Todas as pessoas que não façam parte de algum grupo considerado de risco e sejam estudantes, técnicos ou professores da universidade podem participar. As inscrições devem ser feitas através do site www.ccs.ufrj.br e vão permanecer abertas enquanto houver necessidade de voluntários. Essa é uma das várias iniciativas que a Universidade Federal do Rio de Janeiro vem promovendo com orientação do Grupo de Trabalho Multidisciplinar de Combate à Covid-19 para contribuir no enfrentamento do novo coronavírus. Emanuele Bordalo, de casa, para o TJFRJ. Emanuele Bordalo, de casa, para o TJFRJ.